Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês notícias fresquinhas e gostosas sobre o mundo de Warzone. Na verdade, sobre o modo DMZ. Mas são novidades muito boas. Você tá com dificuldade de grindar as suas armas, chegar no level máximo, desbloquear tudo? O modo DMZ vai fazer isso pra gente, tá bom? A Infinity Ward já divulgou no blog de notícias deles que, se você tá querendo desbloquear e praticamente ignorar, né? Ter um caminho alternativo pra desbloquear as armas, ignorando aquela progressão de plataforma, não sei o que, que você faz no multiplayer. Agora o DMZ vai ter a opção. Se você conseguir essa arma como contrabando dentro do jogo e extrair com ela, vamos supor, eu não tenho a Lockwood no máximo. Se eu acho no jogo a Lockwood, ou se eu vou na Bystation, na lojinha, e compro a Lockwood e extrair do jogo, ela vai estar disponível pra mim desbloqueada e upada até o máximo pra você customizar à vontade. Eles tão falando aqui também que o DMZ, ele se baseia em procurar loot valioso, incluindo armas e extrair com elas. Isso pode ser usado em partidas futuras. E que essa habilidade de desbloquear as armas dentro do DMZ, achando cada uma delas, vai melhorar, vai agilizar a progressão do Warzone 2 e Modern Warfare 2 também. Além disso, novidades quentinhas, desbloqueie camuflagens, desbloqueie blueprints, né? Aquele padrãozinho da arma que já vem com setups e também com uma skin bacana, fazendo os Black Sights no Warzone 2. Se você não ouviu ainda desse nome, comece a escutar, porque é muito importante. Se você é da primeira equipe que faz Stronghold, tá? Que faz a dinâmica da Stronghold dentro de Almazra, e depois que o timer corre, você tem 3 ou 4 Strongholds só abertas, você vai lá, mata todos os NPCs, mata os bots, desarma a bomba, e a partir daí no seu mapa vai abrir um lugar chamado Black Sight, que é uma Stronghold muito mais forte. Onde você tem lá Jaggernaut, onde você tem inteligência artificial que usa armadura, enfim. Os bots são bem mais fortes, tem armamento muito mais pesado, explosivos, etc. Quando você completa esse Black Sight, vai ser liberado pra você uma Blueprint, Weapon Blueprint exclusiva, tá? Então é mais ou menos o que acontecia também no Warzone, no SAC, que muitas vezes você luteava uma camuflagem, você tinha que ir no helicóptero pra devolver essa camuflagem, pra ela ser desbloqueada no jogo. Agora vai estar à vontade dentro do Warzone 2 pra você fazer os Black Sights, e vai ser uma briga pra galera fazer essa Stronghold primeiro. Lembrando que somente o primeiro trio que chega e limpa a Stronghold pode fazer os Black Sights. Notícia direto do Charlie e Intel. Espero que vocês tenham gostado, não se inscreva de se esquecer, deixe o seu like, compartilhe, e as dúvidas ficam no campo de comentários. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro